É, gente, no dia da consciência negra, depoimentos de quem, com muito reforço, esforço ou melhor, conseguiu encarar a vida só dizendo... Olha, vou voltar aqui porque de longe fica difícil você conseguir saber o que está escrito ali. No dia da consciência negra, depoimentos de quem, com muito esforço, conseguiu vencer a vida e são negros bem-sucedidos, que fazem a diferença nas suas profissões e que também escolheram em comum a cor da pele de desafios encontrados por causa do racismo. Neste dia de celebração, mas também de reflexão, o SBT Rio traz agora um incentivo para que nós continuemos lutando por um país em que todos tenham as mesmas oportunidades. Isso tem que acontecer, sabe por quê? para que eu possa estar aqui e outros grandes colegas possam estar em tudo quanto é lugar. Roda para mim esse VT muito importante no dia de hoje. Dia da consciência negra. E o que é sem medo no Brasil? Dia absolutamente vital, fundamental para todos nós que somos negros. A data, porém, é feriada em apenas 832 dos 5.570 municípios brasileiros. 15% segundo o levantamento feio. Viva zumbi dos palmares. Beleza, beleza. Aqui há 400 anos atrás, reivindicou, gritou. Morreu pela gente. Hoje, no dia da consciência negra, o racismo segue ainda sendo um dos maiores desafios para a população negra no Brasil hoje. Eu, como negro, morador de comunidade, já passei por muito preconceito nessa vida, não só preconceito social, mas também racial. Não foi fácil. Eu vim da Maré. Sou filha de gente pobre, negra. Eu sou produto de uma costureira, de uma negra, de uma baiana, semi-analfabeta e que lhe deu tudo. Como atleta, mulher e negra, moradora de uma comunidade, a gente vê que as oportunidades não são as mesmas. Sou a primeira mulher preta a construir uma escola de balé no alto da sua própria favela, que é lá no Morro da Deus, no Compacto Soliano. Consegui fazer a graduação e o mestrado graças à aprovação da lei de cotas. Os melhores empregos, vamos... quem tem? Tive alguns obstáculos, alguns preconceitos. Sim. Passei por preconceito, por ser uma bailarina clássica. O racismo eu já sofri muito, continuo sofrendo até hoje. Algumas pessoas tentaram me pôr no lugar que elas acham que eu tinha que estar. Só que eu sempre tive o foco de estar no meu lugar. Diversas vezes eu me peguei nessa questão de... Você é preta e você não deveria estar aqui, esse lugar não é pra você. Mas isso só fez com que crescesse minha vontade de ser melhor ainda. Já conquistei muita coisa na minha vida, mas tenho muita coisa ainda pra conquistar. A gente tem que crescer? Sim. A gente tem que se empoderar. Pare pra pensar um pouquinho, vamos refletir, vamos ter a consciência e respeito. Eu acredito que a luta antirracista, ela parte daí, parte das conquistas que já foram obtidas a partir da luta do movimento negro. E a importância da gente estar debatendo isso diariamente. Que todo mundo tenha essa consciência também, que não importa a sua cor, a sua raça e nem a sua classe social. Você tem que lutar pelos seus sonhos, pelos seus objetivos. Hoje é um dia de lutas como a minha e de resistência como a nossa. Nego drama, entre o sucesso e a lama, dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama. Nego drama, cabelo crespo e a pele escura, a ferida, a chaga, a procura da cura. Nego drama, tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela, longe, meio ofuscada. Sente o drama, o preço, a cobrança, no amor, no ódio, a insana, a vingança. Nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo. O drama que eu carrego pra não ser mais um preto f***. O drama, da cadeia e favela. Túmulo, sangue, sirene, choros e velas. Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia. Se sentam-se orgulhosos de serem negros. Consciência de que o sonho de Luther King continua vivo. Ele disse, I have a dream. Eu tenho um sonho em que as pessoas serão medidas pelo seu valor e jamais pela cor de sua pele. Mas vamos continuar lutando.